Meu nome é Giovanni Miranda e mais uma vez você está no canal Box Sujo. Hoje a gente vai gravar para vocês movimento desequilibrante dentro do Box Sujo. Eu vou pedir para o Eduardo, meu aluno, estar aqui comigo para mostrar para vocês um pouquinho desequilibrante. Nossa, a parte do Box Sujo é um movimento de capoeira também se precisa, como uma rasteira ou uma vingativa. E aí eu vou mostrar para vocês, ele vai entrar com um chute em mim e eu vou fazer a rasteira dentro dele, saindo do lado. Alvamente, ele vai dar o chute, estou no box com ele aqui, ele chutou, eu derrubo ele no desequilibrante. Ou eu vou entrar na vingativa, estou com ele aqui discutindo, eu entro dentro do movimento para derrubar ele, desequilibrando ele. Então é isso aí, mais uma vez eu mostro para vocês dentro do Box Sujo, a gente passeia nas artes marciais. Se você gostou, compartilha, você que pediu para a gente passar a técnica. Existe uma variação imensa dos desequilibrantes, mas a ideia é passar para você aos poucos, para você aprender um pouquinho do que é o Box Sujo. Então quando vocês pensarem em defesa do pessoal, pense Box Sujo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho